Salve salve aí família Palmeiras bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal já quero pedir para você deixar aquele like para fortalecer se inscreva caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso Resenhal Viverde tá certo quero agradecer aí a rapaziada que tá chegando muito obrigado mesmo pela força vocês fazem o Resenhal Viverde acontecer e quem compartilha aí né quem joga nos grupos de WhatsApp aí obrigado mesmo pela força rapaziada vocês são feras tá se você quiser compartilhar aí só clicar embaixo compartilha joga nos grupos de WhatsApp compartilha nas redes sociais o nosso Resenha beleza bom galera quero falar aí sobre Corinthians São Paulo né um resultado bom aí para o Palmeiras uma rodada excelente para o Palmeiras aconteceu aí o que o torcedor palmeirense planejava o que o Palmeiras também né tava tava querendo nessa rodada o Palmeiras conseguiu que foi terminar a rodada em segundo apenas dois pontos atrás dos caras lá de Itaquera tamo chegando hein tamo chegando hein é olha aí no retrovisor que nós já estamos chegando dois pontos só aí de diferença um jogo muito bom né muito muito movimentado lá em Itaquera achei que passar a mão no São Paulo hein Renato Augusto jogou vôlei dentro da área ai 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 o VAR ó primeiro tempo aí foi do do São Paulo São Paulo que jogou muito bem conseguiu fazer um a zero né e aí no segundo tempo não sei cara o que que acontece com alguns treinadores recua o time muda a formação e aí só deu Corinthians segundo tempo foi todo do Corinthians é o Corinthians que teve algumas chances ali no primeiro tempo Cássio fez várias defesas né claro a gente a gente fala aí da do pênalti que não deram para São Paulo mas cara o Cássio também fez várias defesas né eu acho que no primeiro tempo São Paulo foi superior no segundo tempo Rogério Ceni recuou a equipe e aí o Corinthians foi para cima conseguiu um gol ali numa jogada pela esquerda do Lucas Piton ele cruza pega o Adson ali na marca do do pênalti mais ou menos o Adson tira totalmente qualquer chance ali do Jandrei né e aí depois o São Paulo tentou ir para cima o Rogério colocou o Rigoni mas depois que toma o gol depois que toma o gol e aí o o São Paulo teve até mais uma chance com Igor Gomes no finalzinho o Cássio pegou é aquilo cara é aquilo tá ganhando tá jogando bem aí muda no segundo tempo não dá para entender então o primeiro tempo foi do São Paulo segundo tempo foi do do Corinthians né um jogo muito bem é bem equilibrado aí bem jogado de ambas de ambas as partes e resultado ótimo para o torcedor palmeirense aconteceu aquilo que o torcedor palmeirense queria muito bom resultado né apenas dois pontos aí dos caras de Itaquera e ó estamos chegando olha no retrovisor aí que nós estamos chegando hein olha no retrovisor que nós estamos chegando e torcedor palmeirense já agradeceu já agradeceu hoje já agradeceu aos céus do Palmeiras não ter contratado Gabriel Neves esse uruguaio aí que entrou no segundo tempo que o Rogério colocou volante o cara ruim mano o bicho ruim esse Gabriel Neves hein meu Deus equipe e o Patrick em torcedor São Paulino ai 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 em Patrick tá gordo hein meu Deus então enfim terminou lá um a um placar bom para o Palmeiras aí mais uma vez repito aconteceu aquilo que o torcedor palmeirense queria e bom para finalizar esse vídeo quero falar do Alário muita gente falando pô Pedrão Palmeiras contratou aí esse Uruguai e o Alário eu traria o Lucas Alário gente o Alário que definiu aí certo aonde vai querer jogar não vai ficar no bairro Leverkusen e ele definiu decidiu aonde quer permanecer ele quer permanecer pelo menos por mais duas temporadas lá no futebol europeu tá então palmeirense ainda que queria o Alário Alário né que sonhava com o Alário até o River Plate também já vamos tirando aí o cavarinho da chuva porque o Alário decidiu que vai continuar pelo menos por mais dois anos lá no futebol europeu não quer voltar agora ao futebol da América do Sul beleza rapaziada então é isso aí deixa o like se você curtiu o vídeo se gostou do conteúdo se inscreva aqui no canal não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações amanhã estamos de volta aí tamo junto terça tem Palmeiras na Libertadores e avante palestra sempre